Saudações, Alviverdes! Eu sou o Denis Cavalho e estou aqui com o meu amigo Regis Darim. Nós somos o Tifose 14, o seu novo canal verde da mídia palestrina. Nós estamos aqui para começar a fazer um novo trabalho, passar para vocês informações de bastidores, do nosso querido palestra. E aí, Regis, o que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos criar polêmica na internet, vamos falar mal, vamos falar bem, vamos torcer, vamos comemorar, vamos se divertir juntos aqui. E cornetar bastante. Isso é o mais importante. Vamos lá, roda a vinheta! Ele no meio de campo do Palmeiras, porque além de marcar, ele consegue jogar. Tem cobrança de falta, chute de fora da área, o passe. Eu gosto bem dele no meio de campo. Eu acho que tinha que ser ele, o Zé Rafael, que está jogando muito para mim, é o melhor jogador do Palmeiras no momento para frente. O meio de campo está muito lento. É isso aí. E aí, o ataque, a gente tem que dar uma olhada no Rony, né? Aí vi o jogo de ontem contra o Flamengo. Eu olhei a escalação e falei, meu Deus, três volantes? Está com medo do Flamengo? Que isso, cara? Mas aí, não sei o que acontece, o time começou bem de novo. Fez um gol. O Palmeiras criou. Então, se o resultado não veio, mas o Palmeiras criou, você fala, poxa, que bacana, os caras estão jogando. O meio campo é um pouco mais leve, tem que ir de pau aqui, meu. Eu, muitas vezes, não vejo o que o Pabre Corinthians publica, o que o Pabre São Paulo publica. Eu cuido muito do que eu publico e do que o Pabre Corinthians publicam, né? O Valdívia, Denilson, Kleber. Nossa, todo mundo jogou muito bem. O Diego Souza, o Diego Souza é fininho, jogando. O Diego Souza, né? Ele foi contratado num Grêmio finalista da Libertadores do ano anterior. Eu já falei isso uma vez. O Paulo Nobre assumiu o Palmeiras na primeira semana. O Palmeiras tinha sete milhões de conta para pagar ordinária. Conta de luz, água, salário atrasado. Ele botou do bolso. Eu preciso dizer que, assim, tanto por parte física como mental, o goleiro tem que estar muito bem psicologicamente. Entre novos mesmo. Tentar queimar. A gente não quer mais este jogador. Porque, assim, hoje é o que a gente tem. O Palmeiras já falou que não vai mais trazer o jogador. Que não vai vir ninguém para ocupar a posição de diferentão que tinha o Dudu. Para ir para o lugar. Eu já falei isso. Então eu vou conseguir fazer o jogador do barco. Eu vou conseguir fazer o jogador. E, antes, eu vou conseguir fazer. Que não vai tirar o tempo para parar para parar. Legenda Adriana Zanotto